Bete Mattelli vai contar a história das rosas negras e vai começar a pintar, pra já. Pois é, quando eu fiz esse DVD, a gente já tinha o projeto de fazer a rosa negra. Eu falei, mas não adianta você fazer uma rosa e pintar simplesmente ela de preto, né? Porque você, lógico, vai usar a tinta de cor preta pra você poder pintar. Aí eu fui pesquisar como seria essa rosa negra. Até quando eu gravei o DVD, eu fiz uma pesquisa superficial. Quando eu vim fazer o seu programa, eu me aprofundei mais. Aí eu fui ver a origem, porque a rosa negra não é simplesmente uma rosa qualquer, um híbrido que você tingiu, que você pintou de preto. Não, ela existe, né? Ela é a rosa verdadeira. Até eu fiz uma colinha pra não errar. As rosas negras, eu vou contar, elas são raríssimas. Então, elas vêm de uma pequena aldeia na Turquia. Só lá. Só lá. E se chama, escreve com H, alfete, né? Mas se pronuncia ralfete, tá? Então, o que é a rosa negra? Na verdade, ela é uma rosa que tem muito carmesim. Que é um produto, né? O que ela absorve da terra, que é um tom vermelho. E nessa região, tem muito disso daí. Então, conforme ela absorve, e aos nossos olhos, ela absorve tanto, tem tanto carmesim, que você enxerga o negro. Que interessante. Na verdade, ela é um vermelho. E aí, o que é a diferença? Que quando começa a floração dessa rosa negra, que eu não tinha visto isso na outra pesquisa que eu fiz, por exemplo, na primavera, ela é de um vermelho muito escuro. E no verão, ela é tão escuro, tão escuro, que nós enxergamos preto, como seria a berinjela. Então, eu achei, assim, divino, né? Eu sou apaixonada por flores. Até eu estava comentando com as meninas, o pessoal liga muito por rosa, rosa, quero pintar rosa, quero fazer rosa. Todas as flores são lindas, né? Então, você misturar. Aqui, nesse caso, eu fiz um arranjo só com rosas negras. Mas você já pensou pegar essas rosas negras e misturar com um copo de leite, fazer um outro arranjo. Então, você vai aprofundar nisso daí, você não vai ficar só na rosa negras. E o bacana é que no kit da Bete Martelli tem o risco de rosas. Então, agora, tem no DVD essa aula também, mas quem já tem o risco em casa vai aprender a pintar ela dessa forma que nasce, típica da Turquia, né, Bete? Exatamente, não precisa ser esse risco, exatamente esse. Pode ser outro, né? Qualquer risco de rosa. Outras flores também, com esse mesmo tom. Então, existem as calas, que são uma variedade do copo de leite, né? Que o copo de leite aqui no Brasil é muito comum, mas em algumas cidades, né? Em alguns países de outras temperaturas, mais de montanha. Então, existem as calas de várias cores, inclusive na mesma cor da rosa negra. Olha que lindo. Porque é exatamente isso que ela absorve. Que bárbaro. Tá bom? Então, vamos pintar. Vida com arte, pet, matéria e também a cultura. Pois é. Agora, a gente vai começar, então, a pintura. Agora, o Nilzinho volta para cá. Vamos ver se você tá com boa forma. Vamos ver quanto tempo ele vai chegar. Tá chegando. Chegou o Nil. Vamos lá. Bom, o que eu vou fazer agora, tanto faz, tá? Você pode fazer quando termina de colocar as pétalas ou você pode começar pelo verde. Eu vou fazer como eu fiz no VD. Eu vou fazer primeiro as pétalas. E essa parte verde aqui, por que eu coloquei essa parte verde? Porque eu peguei um desenho de uma rosa completamente aberta. Se fosse a rosa mais fechada, você não ia ver o miolo. Então, tudo preto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma pétala separada. E depois eu volto para essa que eu já adiantei em casa. Então, quando você faz a rosa negra, como eu já falei, ela não é preto e branco. Ela tem uns tons, um pouco de roxo, um pouco de vermelho, um pouco de azul. Porque vai depender do solo. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu vou pegar o preto, tá? E vou preencher uma pétala com o preto. Então, isso aqui é a base da minha rosa. Vou esperar secar. Eu não vou colocar esse preto e já começar a colocar a cor nela aqui, não. Vou lavar e vou puxar para o tom. Então, eu já tinha adiantado em casa aqui, olha, já tinha passado preto em tudo, já deixei secar para ganhar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse preto e vou tonalizar como eu quero. Inclusive, se os meninos puderem mostrar o pano pronto, tem umas que eu deixei um pouquinho mais de vermelho. Pode ver, algumas pétalas estão mais claras, outras estão mais escuras. Está bem visível. Aqui tem um pouco mais de, parece, é um rosinha, parece? É, um violetinho. Um violeta. Tá, então vai depender do tom que você quer para a sua rosa negra, tá bom? Perfeito. Então, primeiro você tem que passar o preto e esperar secar. Por quê? Se você não esperar secar, quando você entrar com o tom rosado, o preto vai sobrepor. Então, não vai. Você vai ter que fazer várias camadas, várias camadas. Então, nesse caso aqui, olha, eu vou pegar, eu vou escolher, no caso aqui, o pitaia. Então, já está seco o preto, eu venho e aplico. Olha como o preto já absorveu o pitaia. Estava seco. Entendeu? Se eu tivesse colocado com ele molhado, não ia dar essa sobreposição aqui. Então, o ideal é esperar secar. Então, olha, um outro tom que você pode fazer também, pegar o azul petróleo. Então, eu vou pegar o azul petróleo, não precisa lavar. Você vem aqui, olha como você deixou o seu preto azulado. Acho que está dando para ver na câmera. Olha aqui, olha. Vim com petróleo, tá? Como é que você, onde eu coloco essas cores diferentes, olhando a rosa? Não, você vai escolher do jeito que você quer, tá? Se você quiser deixar um tom dela, porque conforme a luz vai batendo, então você vê que os tons vão variando. Ela seria uma luz? Exatamente. Seria uma luz. Porque o que os nossos olhos enxergam é exatamente isso, aquilo que a luz vai bater nela. É aquilo que os seus olhos enxergam. A pitaia que você colocou, tudo uma luz. Então, no caso, o azul petróleo, o berinjela. Então, são várias cores, ó, que você vai colocar. O que você só não pode fazer é colocar preto e branco, porque aí não vai ser a verdadeira rosa negra. Porque ela não é preto e branco. Ela tem os tons. Você pode até, olha, abusar. Lembra que eu falei que quando é primavera, que ela floresce, ela é mais vermelha do que preto? Então, se você quiser fazer uma mais vermelha, você vem e coloca um pouco de vermelho. Olha, olha a diferença. O segredo está em quê? Primeiro passar o preto e depois tonalizar. Se eu fizer o contrário, o preto vai cobrir e não vai dar esse efeito, tá bom? Então, eu fiz isso. Vou lavar. Agora vem aquela dica. Lembra que eu falei pra você que eu ia dar uma dica pras meninas? Olha, meu pincel. Tá vendo que tá cheio aqui de restinho de tinta? Eu quero limpar ele bem. Então, gente, olha. Olha o produtinho que toda mulher tem em casa. Cetona. Removedor de esmalte. Tá bom? Você limpa aí? Eu limpo aqui, ó. Molhei na cetona. Olha, você pode lavar. Que é a melhor coisa pra tirar todos os resíduos. E aí, o teu pincel ficou limpinho pra você trabalhar de novo. Bete, aproveitar que o Nil tá aqui. Eu tô vendo que tem umas nuances, por exemplo, aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer agora. Tá vendo que tem partes mais claras? Exatamente. Então, se eu colocar o branco puro, eu vou dar um contraste tão grande aqui. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou iluminar com cinza bem clarinho. Como é que eu faço esse cinza? Não é preto que você acrescenta branco. É o contrário. Primeiro, você põe o branco. Agora, eu vou vir aqui no godê, ó. Coloquei o branco. Vou pegar uma isquinha de preto e vou misturar. E vou fazer a cor que eu quero pra iluminar. Olha, ele ficou chumbo. Eu não quero. Eu quero ele mais claro. Então, eu vou e coloco mais branco, ó. Eu quero um tom cinza bem clarinho. Até existem já cinzas prontas no mercado, mas é uma cor que você consegue fazer. Se você colocar primeiro preto e for acrescentando branco, você vai colocar branco, branco, branco e você vai perder tinta. Então, começa com branco e aí depois você vai acrescentando. E aí, eu venho com aquela mistura que eu fiz e vou fazer as luzes nas bordinhas e vou puxando, ó. Tá? Nesse caso aqui, ela está bem definida. Então, eu vou colocar bem na beiradinha da dobrinha aqui da minha... O cinza lunar poderia entrar? Poderia, só que o cinza lunar, ele é um tom azulado, né? É como se você estivesse recebendo exatamente uma cor na beirada da luz, um cinza azulado. Porque eu só não quero colocar o branco puro, porque na beiradinha, olha, agora eu vou vir aqui e vou colocar esse branquinho aqui, olha. Olha como já dá diferença, tá? Você vê essa dobrinha, essa profundidade da pétala. Então, você vai fazer uma por uma. Isso daqui, gente, foi pra esse risco. Qualquer risco de rosa que você tiver. Então, vamos lá. Em volta de todas as pétalas, eu tenho que passar essa misturinha de branco com preto que ficou um cinza. Exatamente. E aonde você quiser dar mais luz, olha, no vídeo está mostrando super bem. Onde você quiser dar mais destaque na bordinha... Posso fazer uma coisa? Ó, eu vou tirar, menino, senão dou um banho em vocês. Ó, o Nil está aqui, eu acho bem mais fácil fazer isso. Olha, está vendo? Onde eu quis dar a dobrinha mais clara, eu vim aqui e retoquei com branquinho, ó, puro. Por isso que a base dessa luz é o cinza. E aqui, por exemplo, que tons que você usou? Aqui, nesse caso aqui, eu usei o azul petróleo pra fazer o miolinho dela, que é o que eu vou fazer agora. E aqui são os tons de... Eu usei pitaia, eu usei berinjela, usei azul petróleo. Onde está mais escuro, aqui, por exemplo, olha, eu usei azul petróleo, tá? Em quase todas as pétalas você colocou outras pitaia, o azul petróleo. É, você que vai escolher, tá? Como se fosse a luz, né? É, na verdade você está tonalizando o preto, é diferente. É tonalizando o preto. Tonalizando o preto. Porque se você fizer o contrário, se você colocar primeiro o pitaia e depois o preto, o preto ele vai cobrir qualquer cor. Então você tem que fazer ao contrário. Primeiro o preto, espera secar e depois... Essa é a técnica, tá? Então, depois que eu fiz aqui a flor, eu vou fazer o miolinho até aquele ali já estar seco, ó. Eu peguei um pouquinho de clareador, apliquei aqui no meio, tá? E vim, no caso aqui, eu usei o verde pântano, ó. E fiz o aqui, essa parte central aqui, bem escuro e depois eu puxei pra fora, sobre o clareador. Foi exatamente a cor que eu fiz na rosa. Se você quiser deixar um tom mais claro, porque ela está mais aberta, você usa um pouquinho do oliva, tá? Mas no pano, no original, eu usei mais clareador com o verde pântano. Você pode até ver lá que no original está mais escurinho. Esse aqui eu tinha feito em casa, porque eu queria deixar dar essa luz pra mostrar essa diferença aqui, ó. Tá? Tá. Aí, por exemplo, aqui, olha que legal, Cláudia. Tá vendo aqui? Eu quero emendar essas duas cores. Então eu venho aqui com o pântano, ó, e venho puxando. Pra não ficar aquela divisão de cores. Você introduz uma cor na outra, ó. Ó como ela vai emendando. Ó como sumiu aquela diferença, tá vendo? Aí, pra dar os pontinhos do pistilo, porque ela também tem, ela tá aberta, eu vou vir aqui com o branco. Vou fazer pinguinhos. E com o preto também, tá? Nesse caso aqui, como ela tem um carocinho, ó, eu vim aqui e fiz. Essa parte mais escura aqui seria o miolinho dela, tá? Desse desenho. Agora, se der tempo, Cláudia, eu queria fazer a folha, tá bom? E vai dar tempo. Bom, eu vou voltar a falar da cor. Vamos... Quando eu fiz essa pesquisa, né? Porque eu tava procurando a rosa negra. Mas aí eu comecei a ver que outras flores também tem esses tons. Só não sei de que região são, porque na minha pesquisa não diziam. Você pode fazer as calas, que o desenho é igual do copo de leite. Você pode fazer os amores perfeitos, as violetas. Porque também tem esse tom bem escuro. Então, você pode aproveitar isso que eu ensinei aqui na rosa e fazer as outras flores também, que tem esse tom bem escuro, tá? Que, na verdade, não é preto. É preto com vermelho. É preto com pitaia. É preto com vinho. Aí você vai ver o tom da sua foto que você tem lá, tá bom? Tá. Bom, agora vamos fazer a folha. Essa folha é uma folha que eu gosto de fazer muito. Eu já fiz aqui no seu programa, mas é uma folha que o pessoal gosta bastante. É a folha que eu chamo de meia-meia, tá? Então, eu vou dividir a minha folha ao meio, tá? E vou colocar as cores. Nesse caso aqui, eu vou colocar o azul hortência e o verde pântano. Então, na parte de cima aqui, que tá mais claro, eu vou pegar aqui, olha. Tô pegando o pincel da vitrine, o tamanho 14, aparado. E vou preencher a metade da... Por isso que eu falo meia-meia. É a metade da metade da folha. Com o azul hortência. E, de novo, ó. Como eu dividi ela ao meio, novamente aqui, ó. A outra metade da metade, tá? Então, a gente... Às vezes a gente fala muito, mas é para as meninas memorizarem bem em casa, tá? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou completar a mesma com o verde pântano. Então, aquela parte que eu não coloquei ainda a tinta, eu vou entrar com o verde pântano. Olha como ele é escuro. E vou puxar até ele encontrar com o azul hortência. Eu criei um outro tom de verde. Tá vendo? Olha aqui, novamente. Coloco aqui o verde pântano na parte de baixo, que está mais escura. E vou puxando, ó, até encontrar com o azul hortência. Assim, você já... Olha como você já definiu a cor, tá? Fácil, não é difícil. Agora, eu vou trocar de pincel. E quero fazer as marcas como se eu estivesse dividindo as folhas em nervuras. Então, eu vou pegar o branco, ó, tinta para cima. Eu vou vir aqui, sobre aquele azul, ó, e vou puxar, já formando uma nervura, olha. Tinta para cima, olha lá, ó. A tinta para cima, olha o detalhe, ó. Olha como ela já define bem as nervuras na folha. Nessa parte que eu fiz com o azul, aqui eu vim da nervura para baixo, certo? Sempre com ela molhada, para quando ela absorver, não ficar aquele branco muito forte, tá? E aqui eu venho, ó, fazendo... Você está vendo que os traços são curvos, olha? Aqui eu venho da ponta para o centro. E aqui eu venho da nervura para baixo. Olha como definiu direitinho. Então, lógico, isso vai esperar secar. Se você viu que ficou muito branco, ah, não gostei, ficou muito branco, volta lá no petróleo. Eu já falei aqui no programa, vou falar de novo. Você não define a sua pintura numa única pincelada. Espera secar, retoca. Olha o volume que está nessa folha e eu nem terminei ainda, tá bom? Excelente. Aí você vem aqui com o seu pincel filete, você pode pegar o pântano ou até mesmo o preto. E você vai fazer a definição dessa nervura, ó. Mais grossinho aqui no fundo e ela vai morrendo fininha, fininha para lá. E você define, ó. Olha como você vai definir o traçado. Você pode até vir aqui caprichar no biquinho da tua folha. Olha como ela ficou bem marcada. Linda, tá? Então é isso aí. Espera só um minutinho, vamos aproveitar? Ó, já que o Nilzinho bonitão está aqui, ó, olha aqui o tecido já devidamente pintado. Ô, Bete, aqui por exemplo, eu batendo o olho eu vejo bastante branco, mas não é o branco, é o cinza ou é o branco? Aqui, tá vendo? Olha, eu fiz o cinza. Aí é o cinza. Onde eu quis colocar mais branco nessa dobrinha, eu vim e retoquei com o branco. Aí veio só com o branco puro. Exatamente. Você tinha um cinza e por cima do cinza você veio com o branco, é isso? É isso. Aproveitando que tá aqui, olha, tá vendo essa folha aqui? Olha, Nil, olha, tá vendo aqui? Eu coloquei um pouquinho do berinjela. Olha como ela ficou meio rosadinha. Isso aqui você faz essas nuances. Por quê? Você tá fazendo aqui, ah, mas a folha é roxa? Não, a folha não é roxa. Mas ela tem um reflexo, uma sombra que ela está refletindo aqui da sua rosa. E aí E aí E aí Tchau, tchau.